Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu tô aqui pra gente fazer uma maquiagem completa com lyrics, como vocês já viram aí, né, na capa, no título. Eu coloquei uma caixinha no meu Instagram pedindo pra vocês colocarem as marcas que vocês queriam que eu fizesse uma maquiagem completa e qual era o lugar que vocês preferiam, se Instagram ou YouTube. No Instagram é algo mais rápido, no YouTube mais detalhado. Hoje eu tô aqui então pra gente iniciar e eu falei que eu queria muito iniciar com lyrics, só que eu falei no Instagram sem falar a marca que eu queria iniciar e ninguém tinha botado lyrics, gente. E eu falei... E os produtos já separados. Eu falei, mas que coisa, eu vou botar lyrics. Mas aí depois teve umas duas ou três meninas que colocaram mais pro período da noite lyrics e eu falei, yes! Então estamos aqui pra isso, bora fazer essa make, deixa o like se você gostou desse tema e vamos lá. Por que que eu queria, gente, fazer com lyrics primeiro? Deixa eu explicar pra vocês. Porque eu tenho muitos produtos dessa marca, eu já fui em vários eventos lá, né, na lyrics, então eu acabei recebendo várias coisas muito legais pra trazer pra vocês. Meu, eu não vejo muitas pessoas falando de lyrics, sabe? No Instagram eu vejo por causa das minhas amigas que eu sigo, minhas amigas que trabalham, né, com a marca e tal, então eu tô sempre vendo. Mas, tipo, no YouTube é tão raro eu ver alguém falando de lyrics que eu achei que seria interessante, né, iniciar com essa marca. Eu vou testar aqui alguns produtos também, tá, gente? Então eu vou começar aqui abrindo essa água termal. As embalagens de lyrics também são bem bonitinhas, eu gosto bastante, são fofinhas. É, ó, é água termal com ácido hialurônico, é da linha Love Your Skin. O pump parece ser um pump muito bom. O pump é perfeito, cheirinho bem gostoso, suave. Eu sinto uma refrescância também, maravilhoso. Eu tenho aqui pra testar com vocês um Elixir nutritivo. Eu achei muito interessante esse produto, não é algo que a gente vê, assim, normalmente, né, em marcas baratinhas. E aqui ele fala que tem óleos vegetais, calmante e hidratante. É da linha de coco. Eu vou aplicar só um pouquinho aqui, ó, nessa região. Nossa, que cheirinho delícia de coco! Ó, uma gotinha é muito suficiente aqui. Dava pra eu aplicar só de um lado e espalhar dos dois, porque rende bem. Vou aproveitar pra passar aqui na minha linha de expressão que eu tenho aqui no meio da testa, que eu odeio quando ela vinca na maquiagem. Nossa, a pele adere, super. E olha a ponta dos meus dedos, nada oleoso. Chocada! Eu tô muito chocada, gente! Agora a gente vai pro hidratante. E aí eu tenho esse aqui. A Lirix tem dois tipos. Eles têm um roxinho, que se eu não me engano é pra depois da maquiagem. Ele vem nessa embalagem, ele fala que nutre e hidrata. E ele tem vitamina B5. Ele é também da linha de coco. É um hidratante bem cheiroso. E olha só como que ele é. Ele tem esse brilho que automaticamente já me remete a algo leve, sabe? Ó, exatamente. Conforme a gente espalha, ele meio que fica até transparente, tá vendo? Eu não vou exagerar na hidratação do meu rosto, porque antes de eu sentar aqui pra gravar o vídeo, eu fiz o meu skincare. Sinto que hidrata muito bem. E sinto que a pele absorve muito facilmente, muito rapidamente, sabe? O cheiro é bem gostoso. Nossa, gente, já tem tanto produto aqui de skincare, eu não consigo trazer tudo pra vocês, ó. Aqui faltou falar do Sunny Day, que é um hidratante diário, ó, diurno. Tem esse produto também, que é o lifting facial, que eu nunca usei. Eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá? E o Eyes Up, esse aqui eu já usei. É um creme pra área dos olhos muito, muito bacana. Então fica aí de dica pra vocês. Ele fala que hidrata e clareia e tem ação lifting anti-aging. Então fica a dica, esses aqui eu vou deixar pra um outro vídeo aí, testando alguns produtos com vocês, tá bom? Agora a gente vai pro primer, e eu vou utilizar o primer também da linha de coco. Esse primer promete pele uniforme e disfarce óptico dos poros. Ele é bem pequenininho, sabe? Tem 20ml, eu achei legal, porque pra carregar na necessária é interessante coisas pequenininhas. Hum, ele é tipo um creme bem levinho, tá vendo? Será realmente que vai diminuir poros? E eu vou passar aqui só de um lado, vou esperar secar pra gente observar e fazer comparação. Esse é o lado com primer, e esse é o lado sem primer. Com e sem. Eu acho que ele cumpre, né, com o que ele promete desse disfarce óptico. Se ele estivesse escrito aqui que tipo diminui, que ele faz algo a mais pros poros, ele não ia cumprir, porque eu achei algo assim muito sutil, sabe? Que ele faz nos poros. Eu gosto de primers que escondem. Então, esse aqui é um tipo de primer que eu não quero ficar usando, entendeu? Eu prefiro utilizar outros que tampem mais. Aí a gente vai pra base, meu amor, a base da linha Cherry. E é a Perfect Skin. Tem vídeo dessa base aqui no meu canal. E eu lembro que quando eu mostrei o vídeo, mano, eu era a única falando dessa base aqui. Vocês piraram e queriam muito encontrar essa base e tal. Eu acho que agora, né, tá um pouco mais fácil encontrar. É uma base gigantesca, gente, sério. Ela é muito grande. Ela tem 70 gramas, tá vendo? E a minha é na cor 2. Eu acho que são seis cores ao todo dessa base. É uma base de vidro. E aí quando a gente abre aqui, ó, ela tem um pump. Meu, eu achei essa base muito legal. Ó, gente, vocês conseguem perceber que não é aquela base que escorre. Mas ela também não é grosseira, sabe? Eu tô aqui com a minha esponja úmida. Ela cobre pra caramba. Ela rende muito bem. Olha como ela rende, gente. Pra quem gosta de uma cobertura mais leve como eu, eu vou espalhando, né? Vou esticando super a base. E olha aí, ó, dois pumps, basicamente. Eu quase cobri o rosto inteiro com base. E aqui sem, né? Tipo, tava um pouco com, um pouco sem. Mas assim, eu deixei aqui sem realmente pra haver essa comparação, ó. Como ela fica linda na pele, tá vendo? Aqui eu não vou utilizar nenhum pump. Eu vou, tipo, só um pouquinho, tá vendo? Que já vai ser suficiente. Ó como ela rende. Meu, é absurdo. Uma base de 70 gramas. Vem mais que o dobro, né? Geralmente, as bases em 30. É um produto que vai durar horrores, com toda certeza. Parece, né, gente? Que tá muito amarelado. Que tá escuro pra mim. Porque quando eu dou zoom, a luz, ela baixa, sabe? Deixei, assim, na metade do zoom, mais ou menos, pra vocês verem como ela fica. Ela fica exatamente no meu tom. Dá super certo. Cara, eu sou apaixonada neste produto. Inclusive, eu preciso trazer mais vezes pra vocês. E vou até trazer também pro Instagram. Indicando, porque ela é muito bonita. O vídeo que eu testei essa base, eu vou deixar linkado aqui em cima. Porque lá eu falei um pouco mais só sobre a base, entendeu? Então, se você quiser conferir mais sobre esse produto, vai lá no vídeo. Agora, a gente vai pro pó solto. E aí, eu tenho esse aqui, que é um pó translúcido, tá? Ele é na cor 1. Eu falo que ele é translúcido porque ele não é amarelo, tá vendo? Ele tem essa tonalidade mais clarinha. Que geralmente os pós translúcidos têm. Eu espero que seja tão bom quanto os pós da Playboy são, né? Porque, pra quem não sabe, Lyrics é irmã da Playboy, tá? Esse é o meu pó na cor 1. Vou pôr o dedo aqui. Não é o pó mais fino que eu já usei na vida. Mas ele é aveludado, sim, tá? Tô pegando aqui o pó. Hum, bem, bem fininho, viu? E eu gostei da tonalidade pra mim. Olha, gente. Quase nem parece que tem pó na pele. Vou utilizar esse contorninho aqui da Belly Angel. Não gosto de ficar sem contorno, gente. Quem é bochechuda vai me entender. Vou deixar o pó solto agindo mais um pouco e já vou pra sobrancelha. Eu tenho essa pastinha aqui, que é a Magic Brow. E a minha é na cor 3. Fala que tem textura leve, alta durabilidade e é um produto vegano. Passei ali o dedo pra vocês terem uma noção da tonalidade na pele. Limpei aqui meu pincel pra não ter resquício de nenhuma outra cor, tá? Ó, tá limpinho, tá vendo? Entregou já uma cor aqui muito facilmente. Preencheu muito rapidamente. O produto desliza, assim, ó, na sobrancelha. Então, assim, não é muito seco. Só tem que ver se vai continuar, assim, bom durante meses, né? Porque tem algumas pomadas, pastinhas que elas secam. E por isso que eu tenho a minha preferida, que vocês que me acompanham aqui sabem qual é. Por hora, eu achei muito boa. Na teoria, agora, eu diria que um pó compacto varrendo esse pó solto. Mas não temos pó compacto de Lirix. Eu acho que não tem realmente na marca. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar mais um pouquinho do pó solto pra varrer, porque minha pele é oleosa. Então, eu tenho essa necessidade de utilizar pó... 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 É, tá bom. Eu tenho essa necessidade de usar pó na minha pele, porque é isso que faz a minha maquiagem durar mais tempo. Mas eu quero falar pra vocês que o pó que eu apliquei na minha pele, ela meio que sugou. E eu acho que isso é muito característico de bases que não são mate. E eu não sinto realmente que essa base é mate seca, sabe? Vou pegar aqui o meu pincelzinho pra varrer o pó. E vou pegando mais um pouquinho pra passar nas outras regiões. Eu sinto que tá bem seladinha e aveludada, sabe? A região aqui, ó, da minha olheira ficou belíssima. Tipo assim... Maravilhosa. Tipo, nem parece que eu tô de maquiagem, sabe? Eu não vou negar que às vezes a gente usa alguns pós que deixa a pele meio feia, meio carregada. E esse aqui eu amei. Eu vou utilizar essa paletinha, gente, porque aquele em formato de coração eu já usei com vocês, tá bom? Esse daqui é meio que um lançamento, é recente, tá, galera? Esse daqui é na cor B, porque provavelmente o A deve ser o contorno, o B o blush, o C o iluminador, tipo isso, entendeu? São três opções. Não é muito macio, não. Eu diria até que é meio seco. Temos aqui um alaranjado, temos um que vai ali pra quase que um avermelhadinho. E temos um bem rosinha. Eu acho isso muito legal, porque a chance de agradar, né, a galera é muito maior. Eu acho que eu consigo utilizar esse aqui primeiro e depois eu aplico um pouquinho do outro, tá? Então vamos pra esse, porque esse aqui, gente, é maravilhoso. É da linha Cherry também. Esse é na cor 1 e eles são 2, tá vendo? Coisa perfeita, maravilhosa, incrível. Eu gosto de misturar os dois. Vou até deixar no zoom pra vocês verem. Olha que graça, gente. Gente, olha que gracinha essa cor de blush. Eu amo essa misturinha. Esse daqui é o meu favorito, na cor 1. Eu tenho a cor 2 também, se eu não me engano. Mas esse aqui foi o que eu mais gostei. Agora eu vou pegar esse aqui, que é o cintilante. Hum, que lindo! Ai, gente, olha que fofo! Agora a gente vai pro iluminador. O iluminador chama Glow Me. Eu nem falei, né, gente? O blushzinho é Blush Me. O iluminador que a gente vai usar hoje, eu vou testar também, é na cor 2. Coisa linda, gente. Eu tenho na cor 1 também, só que eu quis trazer esse aqui pra ele ter esse fundo mais champanhe. A cor 1, ele tem aquele fundinho mais branquinho, sabe? Pra peles mais clarinhas, deve ser mais interessante. Eu sempre gosto de aplicar o iluminador depois de algum fix, bruma e tudo mais. A Lyrics tem esse fix, que é da linha de coco também. Bem, ele chama Make Fix. Ele diz aqui que tem secagem rápida, durabilidade e é pra todos os tipos de pele. Ela deixou, assim, alguns pontinhos, assim, ó, na maquiagem. Mas, assim, conforme vai secando, vai sumindo esses pontinhos. Ela tem um jato extremamente aberto, difuso, sabe? Eu acho isso incrível pra um produto como esse. O cheiro é gostoso, tá? Só não senti cheiro de coco. Na bruma, não senti. Agora, então, a gente vai pro iluminador. Lembrando que estamos aqui testando juntas. Ah, meu Deus! Gente, eu amei! Eu peguei tão pouquinho pra ele ficar assim, que eu tô chocada. Ai, gente, eu fico meio assim, meio tonta quando eu vejo um iluminador lindo assim, sabe? Eu fico meio empolgada, meio tonta. Pros olhos, eu separei uma paleta roxa. Ó, ela é lilásinha por fora. Essa paletinha, gente, é a Orquídea. Essas são as cores que vêm na paleta. E eu confesso, gente, que eu não acho que as cores se conversem tanto, sabe? Então, eu vejo aqui um problema. Porque é um quinteto que, por exemplo, esse tom aqui no meio disso tudo, pra mim, não faz o menor sentido essa cor. Olha! Pigmentado, hein? Ele tem um brilhinho e ele é meio que um super roxo, sabe? Não chega a ser preto, não. Ela descarrega muito legal pro dedo. Eu achei interessante a pigmentação. Vou utilizar meu corretivinho. Quem lembra aí da época que eu usava esse corretivo, gente? Corretivinho da Miss Lari? Que é só um corretivo em pastinha assim. Ai, meu Deus! Pincel 309 da Savant Colors. Eu vou pegar esse roxo aqui do meio. Ela dá uma esfareladinha, tá? A paleta. Eu sinto que as sombras são meio secas, sabe? Vou aplicando várias vezes até eu encontrar ali uma cor, uma potência que eu gosto. Então, eu vou e volto na paleta várias vezes. Cheguei na potência que eu quero. Eu já esfumo a borda de dentro e a borda de fora. Então, eu vou só dando leves batidinhas. Limpo meu pincel aqui num pano. Aí, eu vou pegar esse rosinha. Veio aqui uma quantidade legal pro pincel. E esse rosa eu vou aplicar aqui, ó. Na borda do roxinho. Esse rosinha, ele quase não tá aparecendo aqui na minha maquiagem. Mas eu consigo ver que ele trouxe uma suavidade pro roxo, pra borda. Então, ele funcionou, mas ele não aparece muito, sabe? Vou continuar com esse rosa e vou aplicar ele aqui, ó, na frente do roxo que a gente já tinha aplicado. Tá vendo que ele quase não aparece? Então, assim, a paleta de sombras, eu diria, assim, que, ó, dá pra trabalhar. Mas não é algo surpreendente, né? Algo, assim, que me ganha, entendeu? Achei simples. Pego mais um pouquinho do roxo, por causa da transição aqui, que eu apliquei o rosinha claro aqui na frente. Então, eu venho dando batidinhas com esse roxo. Aí, eu tenho aqui uma sombra unitária, que também é da linha Cherry. Essa daqui é a sombra Color Me, modelo 1. Não veio, assim, com tanta potência pro dedo, não. Vou pegar um pincelzinho de esfumar pequeno e vou aplicar aqui, ó, no interno. Eu tenho aqui também um delineador, que eu vou abrir pra gente testar. Esse, então, é o delineador líquido da marca. Ele não tem aquela pontinha maleável, tá vendo? E, ó, ele é bem pretinho. Vamos ver só quando ele secar se ele é mate. Eu gostei que ele é mate. Ele fica pretinho, opaco. Então, isso é muito bonito. Mas, ele não é tão fácil, porque você precisa ir e voltar várias vezes. De primeira impressão, eu achei legal. Vou fazer esse outro olho e eu já venho pra gente concluir o vídeo. Voltei, meu povo. E pra vocês, é um corte. Pra mim, passou já uma hora. E eu preciso falar algumas coisinhas. Aproveitei que eu parei pra almoçar, né? Então, tipo, teve um momento de almoço e tal. E eu lavei uma pilha de louça. Não foi um prato, um copo, não, tá? Tinha até panela lá. E o swatch que eu fiz aqui, olha como que ele ainda tá. Eu mostrei nos stories, minha mão ainda molhada. E o delineador aqui, ó. Ou seja, estou chocada. Aí, a gente vai pro batom. Esse daqui é o batom líquido mate. Ele tem uma embalagem linda. E essa é a cor 03. Eu gosto bastante de rosa. Então, amei essa cor. Eu já testei aqui no canal com vocês um batom da Lyrics que eu não curti. Porque em contato com a saliva, ele ficava branco. Mas não era dessa embalagem aqui. Vamos ver essa daqui. Bem pigmentado e uniforme. Já gostei. Colei aqui melhor o meu cílio, né? Que ele tava soltando. E vamos ao teste do batom. Normal. Então, esse é o resultado da nossa maquiagem. Lembrando que eu já tô com ela já tem, sei lá, gente. Mais de uma hora. Eu não mexi em nada da pele pra vocês verem tudo, ó. O iluminador, ele ficou um pouquinho mais fraco. Porque conforme a sombra caía aqui embaixo, eu fui varrendo. Então, tirou um pouquinho da potência. Mas ele ainda tá bem presente. O nariz, ele tá levemente oleosinho. Mas eu considero ok. Porque eu não fiz a selagem da minha pele como eu costumo fazer. Que é utilizando pó compacto e pó solto. Eu só usei pó solto. Então, eu considero que tá bem bom. Porque o pó solto, ele é muito fino, sabe? Pra minha pele, eu sei que funciona melhor quando eu uso um pó compacto junto. Pra vocês verem a parte dos olhos. Fiz um delineado gatinho aí, ó. Como vocês estão vendo. Ó, narizinho oleosinho. Mas de leve. Olha aí, ó. A testa. Inclusive, eu passei um pouquinho do elixir aqui. Do olhinho. E quase não vincou aqui, ó. Na minha testa. A minha linha de expressão. Então, eu acho que funciona legal. Sobre os produtos, conforme eu fui utilizando. Eu já fui falando pra vocês o que eu achei disso e daquilo. Os produtos que mais se destacaram, na minha opinião. Foram o elixir. Que eu achei, assim, maravilhoso. Ele não fica nada oleoso na pele. E eu quero, com certeza, continuar usando, usando, usando. Porque eu achei muito bom. A base e o blush Sheehy, eu queria falar aqui pra vocês também. Ai, que incrível. Não sei o quê. Só que vocês já sabem que eu gosto. Então, eu vou falar de outros produtos. O iluminador da linha Sheehy, eu achei sensacional. Essa tonalidade número 2. Que é uma tonalidade mais champanhe. Eu achei que ficou lindíssimo. Com certeza, eu vou usar várias outras vezes. E outra coisa que eu gostei bastante foi o pó solto. Esse aqui também quero utilizar mais com vocês em tutoriais. Porque eu achei que ele ficou lindíssimo na minha pele. Tudo muito bem seladinho. Maravilhoso. Então, realmente, eu gostei muito do pó. Embora ele não seja com uma textura tão fina, sabe? Eu acho que até me surpreendeu. Porque ele não é tão fino. E ficou muito bonito. Os outros produtos que a gente testou aqui, eu achei que são produtos muito legais. Muito bons. Ficou legal a maquiagem. Eu gostei. Só que eu sinto que a gente tem outras paletas baratinhas também. Que entregam mais, sabe? Em potência. Em potência, em beleza. E eu achei que são produtos muito secos. Então, eu não sei. Eu não me apaixonei. Funciona, mas não amei. Comenta aqui embaixo se você quer alguma marca. Algum vídeo com uma única marca. Porque às vezes você não me segue no Instagram. Então, você não colocou lá. Comenta aqui embaixo que eu tô de olho. Lembrando que recentemente saiu um vídeo aqui muito legal pra vocês. Que eu fiz metade Ruby Rose Fills da embalagem rosa. E metade Ruby Rose Fills Mood, que é da embalagem azulzinha, lavanda. Comenta aqui embaixo quais foram os produtos que vocês mais gostaram. E se você já testou algum desses, qual foi a sua experiência. Deixa o like que ele é extremamente importante. O YouTube entende que o vídeo é legal e manda pra outras pessoas. Se inscreve pra continuar comigo. Na tela eu vou colocar outros vídeos e eu também te espero lá. Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.